Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Muito bom dia, sextou, hein? É oficial, sextou, última sexta no ano sem campeonato brasileiro, depois só lá em dezembro e cara, antes de começar todo o campeonato brasileiro, existe os guias do Brasileirão, né? Acho que o pessoal já tá acostumado, que é basicamente os veículos, eles pegam cada time e fazem um resumo um resumo do que se pode esperar, um resumo dos destaques, um resumo das características de cada time e eu trago aqui pra vocês uma análise que eu achei excelente de um comentarista que eu confesso pra vocês que eu admiro muito, Rodrigo Coutinho. É até complicado a gente falar de análise do pessoal da Rede Globo porque é a maior emissora de televisão do país, mas ao mesmo tempo é uma emissora que a gente sabe que tá longe de reconhecer os feitos e o potencial do Atlético. Então a gente tem muitos casos de comentaristas da Globo mais diminuindo o Atlético e mostrando falta de conhecimento do que qualquer coisa, mas o meu professor e amigo Rodrigo Coutinho, ele fez uma análise muito, muito, muito legal de uma visão de fora, que eu acho importante a gente também ter essa visão de fora e eu queria trazer pra debater, repercutir, apontar pontos importantes e acho legal também porque a gente, vendo essa outra visão, a gente pode destacar situações que a gente tende a levar em consideração nessa véspera de estreia de campeonato brasileiro. Beleza? Então vamos lá, vamos lendo junto, a gente vai marcando os pontos mais importantes e tudo mais. Brasileirão 2024. Veja a análise técnica e tática do Atlético Paranaense. Pra quem quiser ler de maneira mais individual, o blog do Rodrigo Coutinho lá no GE. Furacão tem evoluído de forma rápida, mesmo com muitos testes e variações na escalação. Há boas disputas por posições abertas, evidenciando o bom elenco. E algo que a gente fala bastante aqui no canal, o elenco do Atlético é um bom elenco. A gente às vezes pega pesado com alguns jogadores, a gente cobra mais aos jogadores, mas quem olha de fora percebe que as opções que o Cuca tem pra montar a equipe são boas opções. Vamos lá, agora entrando no texto de maneira mais profunda. O Atlético Paranaense é temido na condição de mandante. Isso é mesmo e tem que ser. A arena da Baixada tem que ser um fator primordial. E consagrou um jeito de se comportar em campo desde que mudou o seu patamar no futebol brasileiro. Ou seja, tá falando que o Atlético tem um DNA, claro, ele tem um DNA óbvio na forma de se comportar e tudo mais. A escolha de Cuca pra treinar a equipe talvez una de forma precisa aquilo que o clube tem como DNA e que o treinador costuma oferecer nas suas principais equipes. Algo que a gente já tinha falado no vídeo ontem de 10 da noite, como a escolha do Cuca trouxe de volta uma identidade que o Atlético já teve nos seus principais momentos 2001, 2004, 2013, 2018, 2019. E acho que até pela escolha por técnicos um pouco mais reativos, por técnicos um pouco mais defensivistas, a gente viu o Atlético perder um pouquinho desse DNA e a gente vai entender as características, né? O desempenho inicial é muito bom. São 7 vitórias em 7 jogos, 3 goleadas, média de gols marcados superior a 3 a cada 90 minutos e a meta vazada em apenas 2 ocasiões. É verdade que o nível da Série A oferecerá mais exigência que Londrina, operário, esportivo ameliano, raizuliano, ele esqueceu do Maringá. Mas o time melhorou em relação ao que apresentava diante de adversários de potencial parecido. Muito importante falar sobre esse impacto do técnico Cuca, né? O técnico Cuca, ele fez um time que sofria para Azuris, para Galo Maringá e para outros bem fracos também. Até momentos contra São José e PSTC, o Atlético sofreu. Isso sem falar para Londrina, Operário, Maringá, Cascavel na primeira fase. O Atlético agora, ele lida e controla essas partidas de maneira muito mais natural. Agora ele começa a falar sobre as características do DNA do Atlético, né? E acho que essa parte aqui é muito legal. Ser vertical, rápido e agressivo é a marca do furacão dentro de casa. E acho que é um DNA que o Atlético não pode abrir mão. O Atlético não pode abrir mão de jogar com esses pilares. Vertical, rápido e agressivo. É o jogo que traz o torcedor para perto, é o jogo que passa confiança, é o jogo que marca o Atlético como um todo. Então, acho que a gente tem que ter isso na cabeça. Em vários dos importantes títulos conquistados nos últimos anos, isso se faz presente. Kuka cobra exatamente isso de forma prioritária em suas equipes. Nos melhores trabalhos que fez na sua carreira, comandou times que sufocavam os rivais em diferentes momentos da partida. E sufocar, você pode sufocar com bola, gerando volume, pressionando, criando a todo momento. E também pode pressionar sem bola, tentando recuperar essa posse o mais rápido possível. E a partir dali, você já ataca novamente. Recupera a posse, ataca novamente. O clube resolveu apostar no retorno dele ao futebol, após curta e contubada passagem pelo Corinthians. Enfim, falando sobre o caso pessoal do Kuka, acho que isso, nesse momento, não convém. Falou sobre a carta aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos observar as reações de Kuka e a repercussão perante esses acontecimentos. O fato é, o time tem evoluído de forma rápida, mesmo com muitos testes e variações feitas nas escalações até aqui. Há boas disputas por posições abertas, evidenciando o bom elenco rubro-negro. E é uma verdade. Primeiro de tudo, que o Atlético não tem esse time titular fechado. A gente tem até uma ideia, tem até uma espinha dorsal com o Bento, com o Thiago, com o Godoy, com o Esquivel, com o Fernandinho. Com o Mastriani, com o Zappelli. Mas, no final das contas, time titular. Titular, eu acho que o Atlético ainda não tem. Tem o seu lado positivo da concorrência, que obriga todo mundo a ser melhor. Mas, também, eu acho legal você ter esse time titular, pelo menos, desenhado ali na sua cabeça. Vamos lá. A principal delas, talvez, esteja no comando de ataque. Ele vê uma situação aberta ali no comando de ataque. Eu não vejo. Mastriani, pra mim, é o titular. E, na minha visão, o Pablo é o reserva. Mas, vamos ver a visão dele sobre essa disputa. A principal da disputa, talvez, seja no comando de ataque. Mastriani foi contratado pra ser o titular e já fez 7 gols em 11 jogos. Mas, Pablo tem recebido minutos de cuca. Balançou as redes 5 vezes nos últimos 6 jogos em que foi utilizado. Consegue entregar mais participação fora da área e faz movimentos que criam espaços na infiltração. Algo muito trabalhado pelo treinador. É importante a gente bater na tecla que o Mastriani também vem fazendo esses movimentos. Acho muito importante o Atlético entrar no campeonato brasileiro tendo Pablo e Mastriani apresentando o mais alto nível. Acho que poucos times da Série A têm dois atacantes em um momento tão positivo. Então, dá pra dizer que Mastriani e Pablo são um diferencial pro Atlético. Um diferencial que o cuca vem sabendo utilizar de forma muito efetiva. No meio campo, também é uma vaga em aberto. Fernandinho e Eric são titulares. E Christian é o terceiro elemento mais utilizado. Beleza? Concordo totalmente que Fernandinho e Eric são titulares e que o Christian também faz parte desse setor. Há, porém, a presença de Zappelli, que entrega características mais criativas ao setor. Cuca chegou a escalar os dois com o Christian partindo de uma das pontas. Mas o rápido Julimar é outro que vem crescendo sobre nova direção. O Zappelli pra mim vai ser uma referência desse Atlético ao longo do campeonato brasileiro, tá gente? O Zappelli pra mim vai ser, assim, uma referência técnica, uma referência de qualidade, uma referência de um jogador que desequilibra a favor do Atlético, uma referência de um jogador que traz o jogo do Atlético pra uma alcunha de um jogo mais qualificado, um jogo mais refinado. Eu acho que a tendência é o Atlético partir pra essa escalação de Fernandinho, Eric e Christian Zappelli. Que, inclusive, pra mim, esse meio campo é o principal setor da equipe. Aí tem aqui um campinho que ele trouxe. Ainda há Coelho e Alex Santana correndo por fora na disputa. Canobi é outro com vaga certa. Concordo que, pra mim, nesse momento, Canobi seja titular absoluto. Foi usado de diversas maneiras por Cuca, pelos lados ou pelo centro. Eu gosto mais do Canobi segundo atacante do que o Canobi ponta. Acho que mais perto do gol, ele naturalmente vai ter mais chances e a gente sabe que o Canobi precisa de um alto índice de chances pra acabar ajudando com gols e com assistências. Então, vamos botar onde ele cria mais. Na direita, Léo Godoy e Madson têm se alternado e protagonizam mais um duelo por um posto na equipe. Acho que o Godoy é titular. O mesmo se aplica à zaga que Pedro Henrique, Kaique e Rocha pra compor a zaga com o capitão Thiago Eliano. Olha que ele nem cita o Gamarra, né? Numa possível escalação de três zagueiros, agora sim, algo já testado por Cuca, o Paraguai e o Gamarra ganham espaço por ser canhoto. Seja qual for a plataforma tática adotada, o Atlético vai trabalhar com muitos passes em profundidade e a inversão pros laterais em progressão. Aquilo que a gente conversou ontem também, sobre verticalidade. E os laterais são fundamentais na construção desse Atlético. Tanto o Lucas Esquivel quanto o Léo Godoy são jogadores muito criativos pelos lados. São jogadores que criam muito jogo, geram muito jogo, muito seguros defensivamente. Acho que se você for pegar todos os laterais da Série A, o Atlético tem um diferencial ali nessas duas peças. Não terá troca de passes durante muito tempo até chegar a rival. Um jogo mais cadenciado que eu acho que em até alguns momentos a gente consegue ver. Já estamos na reta final, tá, rapaziada? Falta alguns parágrafos aqui, mas acho que o conteúdo é muito de qualidade pra gente não trazer. Acelerar a construção no gramado sintético da arena é algo que costuma funcionar. Fora do gramado da arena também, mas beleza. Noutra arma, intensidade nos encaixes de marcação. Aquilo que a gente sempre falou dos encaixes individual do Cuca. Cuca tem plantado na equipe esse modelo. Cada jogador tem um alvo inicial e cada jogada persegue... Tem um alvo inicial a cada jogada e persegue esse adversário até o término dela. Isso faz com que os adversários sejam viziados mais de perto, mas por outro lado abre lacunas em determinados setores. Eu não gosto muito de marcação individual não, prefiro ou mista ou por zona, mas beleza. Caso algum jogador perca um duelo individual, um efeito cascata pode se formar aproveitando esses espaços. Fernandinho tem sido importante ao orientar os companheiros nesse sentido e no que tem acrescentado até mesmo fisicamente. Com a gestão de minutos correto, entrega intensidade nas disputas de primeira e segunda bola, além dos tradicionais ótimos passes. Tá muito claro que eu acho que o mundo fora do Atlético vê o Fernandinho como essa grande referência. E acho que por tudo que construiu o Fernandinho é essa grande referência. Por tudo que construiu o Fernandinho é esse principal jogador do Atlético, é esse jogador que dá ritmo à equipe, controla muito o ritmo do jogo, é muito influente na condução da partida. Então é natural essa visão com mais carinho que os outros personagens que não acompanham tão diariamente o Atlético tem em relação ao Fernandinho. E assim, quem acompanha o Atlético mais diariamente também tem o Fernandinho como uma peça fundamental ali e vem crescendo de rendimento. Isso é muito importante. O momento do Fernandinho é excelente. Outro destaque individual, o goleiro Bento em alta após duas boas atuações como titular da seleção é certeza de segurança. Ele destaca aqui também o Leo Link, mas o reserva dele, Leo Link, sempre tem grandes rendimentos e quando o substitui, parece pronto para assumir posição aos 23 anos. Muita velocidade de reação envergadura. O Leo é ótimo mesmo. A equipe tem se fortalecido nas últimas semanas nas bolas paradas. Interessante. Tanto na área rival quanto na própria. O Thiago Heleno vem sendo fundamental nisso, né? Aí ele lista aqui alguns jogadores. Eric, Thiago Heleno, Caic Rocha, Pedro Henrique, Mastrano e Pablo são os principais cabeceadores. Mas acho que na bola parada defensiva o Thiago vem sendo acima da média. Na bola parada ofensiva eu gosto muito do Eric. Aí para terminar, né? Inserido em um grupo frágil na Sul-Americana, o Atlético tem tudo para mesclar jogadores e ter força máxima nas primeiras rodadas de Campeonato Brasileiro. Deixando claro que o Atlético pode se concentrar nas primeiras rodadas de Brasileirão. Rapaziada, achei um texto muito completo. Fala sobre fase defensiva. Fala sobre fase ofensiva. Fala sobre bola parada. Então, assim, olha como um analista de fora, que não necessariamente acompanha sempre o Atlético, vê tantas qualidades, tanto em questão de elenco, tanto em questão de movimentação, individualidade, coletivo. É um recado até para vocês terem um pouquinho mais de confiança nesse Atlético. Esse Atlético é uma equipe que eu tenho certeza que tende a se afirmar ainda mais ao longo da temporada, crescer ainda mais ao longo da temporada. Mas o Atlético que entra com boas armas e mais do que isso, com boas armas, vivendo um bom momento para esse início de competição, para esse início de Campeonato Brasileiro. Tá bom, pessoal? Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Valeu!